Antes da terra existiu, houve uma guerra e espaço Sou a criatura mais bela e mais forte que era por Deus E minha força e beleza superam até as estrelas nos mais altos céus Nada pode me fazer porque eu sou um rei E meu exército de guerra eu já conquistei E meu próximo passo pra ser adorado será derrotando o céu Ele levantou o caos Em um universo onde só havia paz e harmonia Criou a mentira pra enganar Todos os seres que haviam nesse lugar E agora o céu ele quer conquistar Nós iremos lutar Entrei no paraíso e destruíram o tudo Lutem contra os anjos, nosso foco é o trono Nada vai nos parar, iremos alcançar Até o próprio criador nós vamos derrotar E mesmo que ele tente alguma gracinha Só tenho piedade dos que foram meus E depois que alcançamos a vitória Então somente eu será Deus E se serem eu Ofereço os seus corações pelo trono Não permitam que cheguem no Criador Lutem se for preciso Vou não protegendo esse paraíso Mas deixem o líder deles comigo Porque eu vou mostrar que ninguém é como Deus Eis que estou vendo um filho perdido Que está disseminando o caos dos poetas que criei com tanto amor Saiba Miguel que ele irá vir como um dragão nos destruir Mas minha força irá para ti e ele irá sucumbir Meu Pai, Senhor, farei conforme me ordenou Em posição, Gabriel com os anjos vai dialogar Rafael com os céus irá curar Porém se ele passar, este então me verá Então eu e todos os arcanjos iremos lutar O fim é só em mim, meus servos e súditos Eu conheço esse lugar como a palma das minhas mãos Já sentiram nossos cheiros, serão prazer revê-los Meus queridos irmãos, eu entrei no paraíso e destramo tudo Lutoi contra os anjos, nosso foco é o trono Nada vai nos parar, iremos alcançar Até o próprio Criador nós vamos derrotar E mesmo que ele tente alguma gracinha Só tenho piedade dos que foram meus E depois que alcançarmos a vitória Então somente eu será Deus E esse serei eu Ofereço seus corações pelo trono Rafa Não permitam que cheguem no Criador Rafa Lutem se for preciso Morram protegendo esse paraíso Mas deixem o líder deles comigo Porque eu vou mostrar que ninguém é como Deus Basta Cessem a batalha O poder naquela maldita palavra Olhem onde estamos agora Perdi toda minha beleza Mas se é assim Então farei desse lugar A minha mais nova fortaleza Somente um tem poder nos céus e na terra Para vencer Satanás A palavra personificada Meu filho Jesus Sobre esse nome eu coloquei todo poder e autoridade E todos que ouvirem devem se curvar Nos céus, na terra e debaixo da terra Tchau